A prática sustentável tem ganhado o mundo e com ele uma sigla, em inglês ESG e em português ASG. Essa sigla tem diversas definições, um grande impacto social e econômico e a promessa de transformar risco em oportunidade. Por isso, o PGLOG organizou uma série de webinars com profissionais conscientes que há anos influenciam as boas práticas de ESG no Brasil e no exterior, para decodificar esse tema e suas nuances. Convidamos vocês a participarem das nossas conversas e identificar, comparar, refletir e promover as melhores práticas em sustentabilidade moderna. Inscreva-se!